Zé, oi mamãe, papai, oi meu amor, oi mamãe, tá passeando com o papai e com a mamãe, é, é, bora meu amor, bora vida É o passeio mais gostoso, né Nenê? É, mamãe, papai e mamãe, de bicicleta, na cadeirinha Olha aí, cadê a bicicleta, Nenê? Eita, que passeio mais gostoso Segure, segure, segure no seu guidão, aqui ó, isso, aí, vamos lá papai Passeio com o papai, meu amor, cadê que eu vou agarradinho, ó, vou agarradinho aí Eu te amo, meu amor, meu amor da minha vida